Bom dia, bom dia, bom dia, gente! Olha o sorriso da pessoa! Bom dia! Tô aqui na minha cadeira, que vai ficar lá no quarto. Ó, é cadeira de princesa, olha a cor! É tipo um salmão, é todo diferentão. E hoje é um dia muito, muito, muito especial aqui. Aqui em casa, gente, ó. Por isso que eu tô feliz. Acordei cedo, lavei o cabelo pra dar uma energia boa, uma coisa boa. Tô toda maquiada pra vocês, então já mereço o teu joinha aqui. Mas hoje é um dia super especial, porque é o primeiro dia da montagem dos nossos móveis. NM, a Zona Sul, está aqui em casa, o montador deles, pra começar a dar início à montagem dos nossos móveis. Eu te falei que chegou a cozinha, chegou a sala e chegou a lavanderia. Então a NM mandou essas três peças, esses três cômodos. E aí falta o quarto e o closet, que eu acho que vai vir ainda essa semana, vamos ver. Mas daí o moço vem aqui em casa hoje, tá tudo aqui no chão, ó. Tá tudo aqui no chão as peças. E tem as coisas da lavanderia lá na lavanderia. Mas, gente, é muita coisa. Tem muita chapa, sabe? Aqui atrás é o do closet, o ripadinho. O ripadinho. Lá do... Daqui, o ripadinho da sala. Ai, gente, tô super feliz. Super feliz mesmo. Então tem bastante peças aqui, bastante peças aqui. Isso aqui é da cozinha também, não sei o que... Lixeira! Eu nem sabia que vinha com lixeira, tem lixeira. Bom, então, hoje é um dia mega especial. Eu vou gravar pra vocês essa mudança, como vai acontecendo a mudança aqui em casa. Então eu vou pedir autorização pro montador, né? Pra ver se ele me deixa gravar e tudo mais. E aí eu vou gravando pra vocês o passo a passo, a evolução, dia após dia da obra. Eu quero gravar todos os dias. Que aí fica assim, montagem 1, montagem 2, montagem 3. Pra eu mesma ter, pra eu conseguir mostrar pra minha mãe. Porque é complicado eu ligar a câmera aqui, desligar a câmera e pegar o celular. Então, eu vou gravar assim, todo dia. E aí eu posto, minha mãe já assiste, minha família inteira vê como é que tá ficando a situação aqui em casa. E é mais fácil assim pra todo mundo. Até pra gente deixar registradinho, né? Então meus móveis são da NM Zona Sul. Eu fiz o pedido com eles em dezembro, chego agora. Todo projeto foi desenvolvido por eles também. Eu não tive arquiteta aqui pra parte de baixo dos móveis. Eles desenvolveram o projeto e eles vão fazer a execução do projeto. Hoje é um dia super especial. Um dia assim ó, mais um dia, como eu posso falar? Mais um dia, mais um passo pra realização da nossa casa dos sonhos. Tô aqui esperando o moço que ele falou que ele vai chegar 8h30. São 8h15 já. Olha a minha cadeira, gente. Que coisa mais linda. Será que chegou? Ai, tô ansiosa pra que ele chegue logo. Prendi até o nick lá em cima. Deixa eu ver. Não, ainda não é. Prendi o nick lá em cima pra ficar mais fácil pra ele montar. Deixa eu te mostrar como é que ficou. Você não vai ver como é que tá agora. Essas linhas vermelhas aqui, o Henrique colocou fita pra marcação de onde vão os canos. Que é onde que não pode furar. Então eu tirei tudo daqui, ó. Então a lavanderia tá aqui. Também tem a marcação e tem os móveis aqui. Ai, vamos lá esperar o moço. E os moços pararam bem pouquinho de meio dia. Não pararam uma hora de trabalhar. Então eu nem desci lá embaixo ainda pra mostrar pra vocês, né. Então depois eu vou, porque tá muito bem almoçado. Eu desci lá pra ver se eles estavam precisando de alguma coisa. Tinha muita coisa de... Assim, de sujeira, de pó, de coisa assim, de... Parece obra mesmo. Então eu vou descer depois, quando eles estiverem um pouquinho mais finalizados. Eles estão montando a cozinha por enquanto. Então, daqui a pouquinho eu desci e mostro pra vocês como é que tá a situação. Porque tem bastante papelão, saco plástico. Não dá nem pra entrar na cozinha, só dá pra ficar na porta. Daí eu não gravei por enquanto. Mas tá tudo certo por lá. Acho que hoje eles vão até quase que finalzinha da noite, entardecer. Aí a gente mostra direitinho. Gente, eu não vou fazer comida. Não quero que fique um cheirão de comida aqui dentro. E eu também não vou ir lá embaixo pegar nada na geladeira. Então eu tô com a minha frigideirinha aqui, ó. Eu vou picar uma banana e dois ovinhos. Aí eu pico, jogo tudo dentro. Quando tiver quase prontinho, eu largo um queijinho. E esse vai ser meu almoço de hoje. Depois a gente vê. Se der forma, a gente faz mais. Tava aqui limpando o tátio ali fora. Que ontem o Henrique, sabe o que ele fez? Jogou cimento no chão e não limpou. O cimento, gente, criou uma crosta. Isso porque eu fui dormir mais cedo ontem e ele ficou ali arrumando. Afinal, ele tinha arrumado ontem. Hoje ficou uma crostinha e foi difícil de tirar. Você vê o que ele tá fazendo? Ele tá tentando tirar, tentando fazer uma bordinha de um muro ali. Vai ficar mais bonito. Vai ficar mais bonito, mas o pó, né? A sujeirou, mas o que ele fez ali eu vou te contar. Já limpei. Consegui esfregar com uma espátula, porque com a vassoura não saía. Então eu fui com a espátula e fui fazendo assim, sabe? Esfregando no chão assim. Aí, demorou. Saiu. Os móveis estão sendo montados. Vou começar pela cozinha, depois pra lavanderia. E acho que por último eles vão ficar na sala. Tô editando vídeo no computador. Enquanto isso, eu vou comer de lanche da tarde umas torradinhas. E eu vou pegar um pouquinho de iogurte. Esse aqui é de ameixa. E lá embaixo segue firme. Já vou descer lá pra mostrar pra vocês. Vai, meu filho. Gente, os moços acabaram de sair daqui. E eles deram uma organizada aqui embaixo. Porque, olha que delícia. Agora tem mais espaço pra circular. Tiraram tudo aquilo lá de lixo. Como o lixo só passa amanhã, não tem como levar lá pra fora agora, né? Então acho que eu vou levar ele lá pra cima. Aí, olha, gente, tudo branquinho. Olha. Que eu amo. Aqui, olha o tamanho que vai ser. O negócio de pôr faca, garfo e tal. Olha o tamanhão que vai ser isso. Aí, aqui também eles já montaram outra peça do... Esse aqui eu acho que é do... Do painel aqui da cozinha... Da sala. Se eu não tô enganada... É do painel da sala, esse. Será que é? Acho que é. E aí, olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. E aqui do lado vai outra coisa. Olha que lindo que está ficando. Maravilhoso. Ah, outra coisa, né? Tu lembra que a cozinha que tinha aqui era bem desgraçada, né? Tava bem velha. Então, tá ficando coisa de outro mundo, ó. Tudo limpo, maravilhoso, novinho. Aí, aqui também temos mais da lavanderia. Isso aqui vai aqui no cantinho. Na verdade, acho até que eu tô te falando besteira, né? Não sei se eles montaram aqui dentro e ia lá, ou se eles montaram e ia em outro lugar. Mas tá assim. Eles montaram aqui. Acredito eu que a da lavanderia é isso aí. E aqui são todas as gavetas, né? Todas as gavetas. E, gente, tá criando forma. Hoje estamos jantando aqui fora. Eu fiz um risotinho, temos água de coco. E aí, gente, sabe o que eu pensei? Eu vou continuar gravando. Desculpa a ventania. Vou continuar gravando pra vocês. Então, amanhã, eu mostro mais um andamento da situação daqui de casa, da montagem. Porque eu gravei um pouquinho e não tô sabendo certinho o que é cada peça, né? Aí eu olho pra elas e digo pra câmera e falo assim Ah, eu acho que isso aqui é da... é uma gaveta. Daí não é. Daí é do closet. Então, eu acho que eu vou esperar mais amanhã. Eu vou mostrar pra vocês o andamento amanhã. Quem sabe amanhã ele já dá uma aceleradinha na cozinha e já consigo mostrar mais ou menos pra vocês como é que vai ficar certinho. Então, eu volto aqui amanhã. Agora a gente vai jantar. Olá, gente. Bom dia, bom dia, bom dia, gente. Hoje já é outro dia. Segundo dia da montagem. Vou fazer meu chá. Hoje eu vou fazer esse chazinho aqui. Muito gostoso esse chá aqui. Ele é de frutas vermelhas. Não diz que frutas vermelhas. Deve ser maçã, morango, né? Frutas vermelhas. Muito gostoso. E hoje é o segundo dia da montagem. Hoje eu tô aqui toda empiritada pra iniciar meu dia. E que calorão que tava essa noite. Fui lá embaixo hoje de manhã pra abrir a porta pro Henrique sair e levei pra cima a minha planta. Essa plantinha que tava lá embaixo. Eu acho que acabou batendo algum móvel nela e ela tava tanta quebradinha. Então eu peguei ela, levei ela aqui pra cima. Vou deixar ela aqui. Ela não gosta de ficar aqui em cima porque eu acho que é muito calor. E ela não gosta de estar aqui. Mas melhor aqui do que quebrada lá embaixo, né? Já até lavei roupa. Porque são oito horas. Então eu consegui colocar a máquina pra bater bem cedinho. Então as roupas já estão aqui. O solzinho já tá nascendo. Vou fazer meu chá. Vamos esperar esses moços. Ah, eu não vejo a hora de ter isso pronto, sabe? Ver tudo certinho. Eu falei lá no Instagram que aí eu não vejo a hora de ver minha casa com cara de casa de verdade, né? Aí uma moça disse assim, não entendi por que com cara de casa. Porque na verdade só aqui em cima tá com cara de casa, né? Porque tem sofá, tem a mesa, tem o fogão. Lá embaixo só tem caixa e tranquila. Vocês viram no vídeo da faxina como tá, né? Aí eu disse, ah, eu não vejo a hora de estar com a casa com cara de casa mesmo, sabe? Abrir a porta de casa e ver se eu tô bonitinho. Ah, eu acho que dona de casa é assim, né? Dona de casa não vê a hora de estar com essa casa, com a nossa casa limpinha, cheirosa, tudo no lugar. E é assim. Eu acho que vai demorar. Vai demorar. Eu acho que mais uns, sei lá, uns 10 dias, 15 dias pra essa montagem desses móveis. Mas tá acontecendo, isso que importa, né? Vou tomar meu chá que logo mais eles estão aí pra mais um dia de trabalho. Finalização de mais um dia. E eu tô toda suada. Tá muito calor lá em cima. E eu evito ficar aqui embaixo com eles, né? Pra não atrapalhar. Eu deixo eles à vontade montando as coisas. Então eu fico lá em cima. E lá em cima é um calorão. Então não tem noção. Aí eu vou te mostrar como é que tá no segundo dia. Então hoje finalizamos o segundo dia de montagem da nossa cozinha. Vem, vem. Tu vai se favorar. A cozinha tem tudo. Quase tudo no lugar. Que felicidade. Temos lixeira. Temos negocinho pra colocar talher. Ai, tem porta tempero. Então eu tô na lavanderia. E aí, essa aqui é a porta da lavanderia. Tchã, 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 tchã. Rufão. 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 Os tambores. Os tambores. Vai. Tchã. Ai, olha a minha geladeira ficou embutida, gente. Graças a Deus. Olha que lindo. Lá em cima a gente colocou um vidro pra ficar expostos no eletrodoméstico que a gente vai comprar, né? Tipo o liquidificador, coisas assim mais bonitas, mais chiques. Então eu quero comprar uns eletrodomésticos mais chiques, mais bonitinhos pra enfeitar também, não só pra usar. Então ali em cima é bastante. Ele abre assim, ó. Aquele lá não tem ainda o pistão. E esse aqui tem, ó. Então a gente consegue abrir esse aqui, ó. Ele abre assim. E aí ele não fecha, não bate forte, sabe? Ele tem uma travinha ali que ele segura. Aqui é o espaço pro micro-ondas. Nós não temos tomada pro micro-ondas, eu nem tinha me tocado. Na minha santa cabeça aquilo ali dava pra alcançar no micro-ondas, mas ficou muito longe, né? Então ele, o montador já puxou pra cá a tomada, que é o fio pra colocar a tomada ali embutida do micro-ondas. E aqui só vai o micro. Porque a gente não usa o forno. O forno vai ficar lá na parte de cima. Eu uso... Se eu usar uma vez por semana é muito. Então eu não quis colocar aqui embaixo na cozinha principal. Essa aqui ficou um balcãozão, né? Pra colocar a comida, né? Estoque de comida. Aí a gente faz assim. E olha como ele fecha. Tá vendo que ele não bate, ó? Que amor. Aí aqui também temos outra, que abre assim. Aqui é o porta-temperos, ó. Eu pedi pra não colocar aqui do lado de inox, porque se pega com as mãozinhas sujas, é sempre meio grudado de banha, né? Se tu não cuidar. Pinga, respinga tudo. Eu prefiro que seja assim. Então aqui ficou só de inox aqui embaixo. Tá? É bem grande, né? Eu que amo. Eu disse... Ai... Quando que a Vanessa desenhou pra mim, eu disse... Ai, Vanessa, eu faço bem grandão, que eu tenho um monte de porta-temperos. E ela fez de verdade. Olha o espaço. Olha. Aqui vai ficar o fogão, né? O cooktop ali, a entrada do gás. Então o fogão vai ficar aqui em cima. E aí temos espaço aqui. E temos espaço aqui embaixo. Muito grandão. Aqui é a lixeira. Olha que legal. A lixeira. E eu quis a lixeira assim. Que é mais fácil, eu acho, pra não deixar cheirinho. Que é igual aquela que a gente tem aqui embaixo, né? A lixeira assim. Aí aqui ela abre assim. Embaixo ali, ó. Da janela lá, abre assim. Ó, tem a aguinha aqui do negócio. Tem que secar. E aqui embaixo é um gavetão. Ó. Aqui eles montaram as gavetas. Aí tem negócio pra colocar talheres aqui. E talheres aqui também. Aí aqui embaixo, reto e liso. Então a cozinha está assim. Terceiro dia de montagem. Terceiro não, né? Nós vamos ir para o terceiro. Estamos no segundo. Esse resultado é de segundo dia de montagem. Agora nós vamos para o terceiro. E aqui o estoque já está finalizando de peças. Falta ainda montar o cantinho alemão ali, né? E a lavanderia ali dentro. E toda essa parede aqui do home, né? Mas amanhã eles vão entregar pra gente o nosso quarto. Tu lembra que eu falei que eles não tinham entregue o nosso quarto? Então o nosso quarto vai ser entregue amanhã. Então amanhã vai ser muito agitado por aqui, gente. Vai ser super corrido. Então vamos lá. Agora eu vou lá fazer um jantarzinho com o Henrique que está chegando do trabalho. E eu te mostro. Eu acho que amanhã a gente já conclui essa cozinha, né? Bom dia, bom dia, bom dia, gente. Deixa eu te contar. O vídeo não dá muito sobre isso. Mas estou conseguindo ficar com uma xícara de café por dia. Parou. Não tomo mais ao longo do dia e não estou mais sentindo falta. Tu me acredita? Graças a Deus. No início sem café eu comecei a me tremer. Eu sentia dor de cabeça, enjôo. Eu era muito viciada em café. E com a tentativa de gestante, o médico podia diminuir por causa da anemia também. Então, gente, eu estou muito feliz, porque eu não estou mais sentindo falta do meu café. O primeiro café do dia que eu tomo é o primeiro e único. Então estou aqui fazendo o meu cafezinho. Banana, ovo. Que combinação maravilhosa. Banana com ovo e sal. Meu pai eterno. Uma gostosura que só vendo pra crer. Vou comer meu café da manhã aqui. Partiu pra mais um dia dessa montagem dos móveis. Eu acho que hoje eu finalizo esse vídeo, porque hoje é capaz que muita coisa da cozinha esteja resolvida, né? Vamos lá, que daqui a pouco, lá no finalzinho do dia eu te mostro como é que ficou. Vamos comer que eu estou com fome. Já estou aqui na finalização do terceiro dia. E sabe onde vocês estão apoiadas? No meu cantinho alemão. Gente, eu sempre me confundo entre cantinho alemão ou cantinho americano. Não sei porquê. Eu acho que pra mim isso aqui meio que parece aquelas mesinhas do McDonald's. Mas sabe o que acontece? Quando eu pedi pra Vanessa, que é a projetista lá da AMM, eu falei pra ela, Ah, eu quero muito um cantinho alemão. E ela ficou... Mas eu não falei alemão, eu acho que eu falei americano. E ela ficou assim, Ah? Mas ela entendeu. Entendeu. E ela fez exatamente como eu queria. Olha aqui. Tu não tá vendo nada, né? Hoje eu vou virar a câmera pra te ver. Tá tudo quase pronto, gente. Olha que delícia. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer exatamente como eu peguei uma dica de uma seguidora. Tem umas meninas que estão montando a casinha agora, estão indo atrás dos móveis planejados, sob medida. Então, eu vou mostrar hoje como ficou aqui o terceiro dia. E eu vou encerrar esse vídeo. Aí eu mostro um tour pra vocês de como ficou com todos os detalhes em um próximo vídeo. Aí esse não fica muito longo. Aí no próximo eu consigo mostrar cada detalhe. A finalização, porque hoje ainda não tá 100% finalizada. Alguns detalhes eu vou ver se alguém consegue me explicar o tipo de material, o que foi usado. Porque eu não tenho muita noção. Nós somos leigas, né? Então eu vou ver se alguém lá da AMM consegue explicar pra mim em vídeo. E aí eu mostro pra vocês um tour na cozinha antes da decoração, antes de colocar as coisinhas no lugar. Pode ser? Combinado assim? Então hoje eu finalizo o vídeo mostrando como é que ficou o terceiro dia. E aí vocês me esperam no próximo vídeo pra gente conversar os detalhes dessa cozinha. Certo? Eu vou te mostrar como é que ficou hoje, terceiro dia. Eu dei uma escurecida aqui na tela pra vocês verem melhor os detalhes, tá? Então entrando aqui, ó. Ó, vamos se localizar aqui. Aqui tem a escada, tá? E aqui é o corredor. Então entrando aqui, a gente já vê... Não tá pronto ainda. O meu cantinho pra sentar. Aqui vai ser a almofada na... Pratinho da mesa, a almofada aqui. Uma mesa redonda de vidro. Que eu vou comprar ainda, vou mandar fazer. Aí, aqui dentro, ele é um baú. Não posso abrir muito ainda. Ele é um baú, porque não tá finalizado. Então aqui tem as divisórias. E esse aqui é maior. Pra eu colocar aspirador de pó e essas... Ui, é pesado esse? Aspirador de pó, essas coisas e tal. E aqui, o detalhe da madeira é o mesmo detalhe que tem lá na prateleira, que vocês não tinham visto ainda, né? Então a prateleira foi colocada bem grossa. Ó, ela não é fininha. Não é que nem aquela simples que a gente vê no mercado. Ela é bem grossa e bem resistente. Aqui, essas luzinhas, o moço já instalou LED. Luzinhas de LED. Aqui é aquilo que eu... Meu sonho era isso. Não tá instalado ainda, tá? Mas isso veio com o móvel. Eu não comprei. Tá incluso no valor. Então, é um secador de louça. A lixeira que eu mostrei ontem também veio com o móvel. Não me lembro se eu tinha mostrado ontem a lixeira. Também veio com o móvel, eu não comprei, tá? Claro, comprei porque tá embutido no valor, né? Mas eu não precisei sair a cata dela. Ele finalizou aqui, que eu tinha falado, mostrado pra vocês, ó. Ele finalizou ali, essa parte de cima. Tá tudo no lugar aqui. E colocou essa minha... O meu cantinho, né? Colocou aqui também. Só falta prender aqui dentro. E essa porta aqui, ela não bate com força também. Eu achei muito legal. E aqui falta pôr a porta, que ela é difícil de pôr, porque ela é diferente aqui. Então, o moço vai ter que fazer uma adaptação, porque ela tá batendo nos cantinhos. Então, eles vão refazer ela pra mim. Ai, gente, eu tô muito feliz. Aí hoje... Olha, eu vou fechar a porta aqui pra vocês verem. A porta vai encostar aqui, ó. Tá vendo? Então, a porta vai ficar assim, ó. Ó. Essa vai ser a visão da minha cozinha. Aí a gente vai colocar uns quadrinhos aqui. As florezinhas, encher lá em cima de decoração. Que vocês sabem que eu amo florezinha. Já compramos a cortina pra pôr aqui. E essa é a finalização do terceiro dia. E aqui, então, amanhã eles começam a fazer a lavanderia. Então, temos a lavanderia pra amanhã. E eles também vão dar continuidade ao home. De colocar a TV aqui. Essa peça comprida aqui que vocês estão vendo. Que ele só montou aqui, né? Não instalou direito aqui. Porque aqui é uma gaveta, ó. Três gavetões. Bem grandes. Então, isso daqui vem nesse canto de cá. E eu te falei que o quarto ia... Niki! Eu te falei que o quarto ia chegar, né? Chegou, mulher. Olha. Isso aqui é tudo do meu quarto. Todas essas peças aqui são do quarto. Ó. E aqui dentro é do closet. Então, isso tudo que vocês estão vendo é do closet. Olha a quantidade. E aqui também é do closet. E por enquanto, gente, eu não tenho do que me queixar. A montagem tá sendo bem agilizada, assim. E eles são muito cuidadosos. Tipo, todo dia, no finalzinho do dia, eles colocam o lixo no lugar. Não tem pó esperado pela casa, porque eles vão limpando. No finalzinho do dia, quando eu desço aqui pra dar uma geralzona, assim. Eles já passaram pó. Eles já tiraram pó. Eles já passaram porinho no chão. Eles já recolheram um lixo. Então, eu só finalizo mesmo, passando... Dando uma geral, assim, pra no outro dia, quando eles voltarem pra trabalhar. Pra dar um ambiente legal, acolhedor, pra eles trabalharem. Eu tô gostando muito, por enquanto. Não tenho do que reclamar. Eu sei que montagem... Empresa de imóveis, normalmente, dá dor de cabeça. Vocês já me avisaram muito sobre isso. Não é um pessoal... Não é uma coisa muito fácil de lidar. E sempre tem uma dorzinha de cabeça. Mas, por enquanto, não tive nada. Que continue, por favor. Então, até então, a NM me surpreendeu. Assim, mas é a primeira empresa que eu tenho contato de imóveis assim, planejados, sob medida. Porque eu nunca tive isso na minha vida, né, gente. Não tava na minha realidade. Não tava no meu orçamento móvel sob medida. Nem na outra casa, que era um bem menorzinha. Não tava no meu orçamento fazer isso. Então, eu sempre comprei imóvel da internet, assim. H&M Luís, as lojas baratinhas. E agora, então, eu tenho a possibilidade de colocar os móveis assim. E eu tô super feliz. É um sonho que se realiza. Porque eu nunca tive. Minha mãe nunca teve. Minha irmã tem móveis sob medida. E era assim, eu dizia... Nossa, que sonho! Quando eu crescer, eu quero ser igual a minha irmã. Demorou, mas eu cresci. Foi igual a minha irmã. Ela é uma inspiração pra mim, assim. E eu tô... Ontem eu mandei pra ela e disse... Olha que bonito que tá ficando. Ela disse... Olha que grande! Ela é uma inspiração pra mim, assim. Então, eu tenho os móveis igual a minha irmã. E eu tô muito realizada. Então, eu quero muito agradecer, por enquanto, a M&M. Por ter desenvolvido o projeto da cozinha de acordo com o que eu queria. Ela tá exatamente como no desenho que eu mostrei pra vocês. Não tem nenhuma falhazinha. Não tem nada diferente. O desenho parece que eles vieram aqui e... Pá! Tacaram ali. Tá exatamente igual. E agora eu tô muito ansiosa pra esse móvel ter entrada. Porque eu quero ver o móvel pronto pra ver o tamanho do sofá. Eu quero muito um sofá que seja de cantinho inteiro. Acho que é chaisi. Eu não sei falar o que se fala. Que é um canto fixo, né? Uma... A parte comprida fixa. Que é em L, né? Mas... Não é igual L antigamente. Eu não sei te explicar. É diferente. Vou deixar uma fotinho desse que eu tô pensando que eu vou comprar aqui. Mas caro, né? Esse aqui, por exemplo, tá quase 3 mil. Mas... Eu achei um absurdo de cara. E aí eu quero saber o tamanho certinho que vai ficar. Pra ver se eu consigo colocar esse canto. Essa parte mais comprida. Bem próximo da janela. E não vai atrapalhar a nossa saída lá pra fora. A gente não usa a nossa... Nossa parte lá fora, né? Nossa sacada. Então eu queria colocar o canto bem lá na parte da sacada. Perto da cortina. Que vai uma cortina lá. Então hoje eu tô bem ansiosa pra que ele instale aquilo ali. Pra eu ver o tamanho certinho. E já correr pro site pra comprar um sofá bem legal. Bem clarinho, assim. Que combina aqui embaixo. Então é isso, gente. Vou finalizar esse vídeo aqui. No próximo que... Assim que eles finalizarem a cozinha. Assim que tiver mais calma aqui em casa. O preto é sempre cheio de gente. Eu gravo o tour da cozinha. Antes de começar a colocar os talheres. As panelas. E eu vou ver se eu consigo alguém da empresa. Pra vir falar pra vocês. Como é o material que foi colocado. Como que é o nome das dobradiças. Como que é o nome dos puxadores. Pra quem quer ter uma ideia pra fazer na casa de vocês. Ou o que não fazer. Quem sabe não gostou do que eu fiz aqui. Quer fazer de diferente. Então vai ficar bem legal. Bem inspirador pra vocês. Beijo. Minha cozinha tá quase pronta. Eu tô super feliz. E obrigada, gente. De coração. Pra quem tá torcendo pela minha felicidade. Eu vejo que tem muita gente aqui que fica feliz. Que diz. Ai, que legal. Tô feliz por você. Então isso é uma... É uma dádiva, né? Quem fica feliz vendo a felicidade do outro. Então eu sou muito agradecida pelas pessoas. Que querem me ver bem. Que querem me ver feliz. Amo vocês. Até amanhã. Tchau, tchau.